Você sabe que o seu olhar me ganha Quando eu te vejo, meu corpo se assanha Me tira todo medo, me provoca o desejo Eu quero te ter todas as manhãs Te vejo todas as manhãs Transar nas ruas de Amsterdã Esquecer todo erro, viver só do nosso jeito Mais que sua mulher, eu sou sua fã Voar nesse céu azul, você do meu lado Implorando pra ficar contigo nesse quarto Não vai embora amor, deixa tudo pra outra hora Esperei muito tempo pra te ter aqui nos meus braços Eu me sinto mais livre contigo Você se sente mais leve comigo Não dá pra entender isso que a gente sente Foi com você que eu conheci o paraíso Eu me sinto mais livre contigo Você se sente mais leve comigo Não dá pra entender isso que a gente sente Foi com você que eu conheci o paraíso Eu sei que você gosta do meu jeito favelado Fico feliz só de ter você do meu lado Se eu tô sozinho o que me acalma é seu abraço Me amar mesmo eu estando despreparado Me arrependo de não ter te encontrado antes Trocaria uma fortuna gigante Só pra ter você do meu lado bem antes, bem antes, bem antes Passa o tempo eu te amo bem mais que ontem Por você eu troco até meu sobrenome Não consigo me imaginar distante Te amo tanto que me consome Te amo tanto que me consome No side is the beach Só existe o No, no No, no No, no No, no No, no Cê sabe que o seu olhar me ganha Quando eu te vejo o meu corpo se assanha Me tira todo medo Me provoca o desejo Eu quero te ter todas as manhãs Te veja todas as manhãs Transar nas ruas de Amsterdã Esquecer todo o erro Viver só do nosso jeito Mas que sua mulher eu sou sua fã Voar nesse céu azul você do meu lado Implorando pra ficar contigo nesse quarto Não vai embora amor Deixa tudo pra outra hora Esperei muito tempo pra te ter aqui nos meus braços Eu me sinto mais livre contigo Você se sente mais leve comigo Não dá pra entender isso que a gente sente Foi com você que eu conheci o paraíso Eu me sinto mais livre contigo Você se sente mais leve comigo Não dá pra entender isso que a gente sente Foi com você que eu conheci o paraíso Eu sei que você gosta do meu jeito favelado Fico feliz só de ter você do meu lado Se eu tô sozinho o que me acalma é seu abraço Me amar mesmo eu estando despreparado Me arrependo de não ter te encontrado antes Trocaria uma fortuna gigante Só pra ter você do meu lado bem antes Bem antes, bem antes, bem antes Passa o tempo eu te amo bem mais que ontem Por você eu troco até meu sobrenome E não consigo me imaginar distante Te amo tanto que me consome Te amo tanto que me consome This side is the beach Só existe, oh No, no 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 No, no, no No, no